RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? Na aula passada, nós terminamos falando a respeito de direção e de sentido. E pensando nisso, imagine que você tenha aqui uma árvore. Então, aqui é a nossa árvore. E do outro lado, tenha um lago. E isso tudo aqui faz parte de um parque. Imagine que você esteja aqui. E uma coisa importante é que, entre duas coisas, sempre existe uma linha imaginária. Por exemplo, aqui, entre a árvore e o lago, existe uma linha imaginária. Então, aqui nós temos uma linha. E aí, eu peço para você andar na direção dessa linha. Ou seja, você só pode andar nessa direção aqui. Então, quando eu te dou uma direção, eu estou te dando uma linha imaginária na qual você pode caminhar. E quando eu peço para você caminhar pela nossa linha, você pode ir no sentido do lago ou no sentido da árvore. Tudo depende de um referencial. Então, o que eu quero dizer é que toda direção tem dois sentidos. Então, é importante você saber que direção é diferente de sentido. Ou seja, quando eu peço você para andar nessa direção, você pode ir no sentido do lago ou no sentido da árvore. Então, a partir do momento que eu tenho dois caminhos e eu escolho um caminho, esse passa a ser o meu sentido. Um outro exemplo para você entender bem isso é você pensar em uma rua, ou seja, uma via, uma avenida que seja de mão dupla. Ou seja, você só pode andar nessa direção. Mas você pode andar em dois sentidos. Ou você pode andar para lá, ou pode andar por aqui. E essa linha, essa linha imaginária, essa reta, ela pode ser horizontal, que é mais ou menos assim. E também pode ser vertical, que é mais ou menos assim. E o sentido que nós podemos caminhar na linha horizontal é para a direita ou para a esquerda. Aqui é a direita e aqui é a esquerda. E a linha vertical, nós podemos caminhar para cima ou para baixo. Aqui é em cima e aqui é embaixo. Então, por isso, é importante você saber que direção é diferente de sentido. Para finalizar a aula, nós temos um caça ao tesouro aqui e nós vamos ajudar este pirata aqui a encontrar este tesouro. E eu quero que você lembre que nós temos uma direção horizontal e uma direção vertical. E na direção horizontal, nós podemos nos mover para a direita ou para a esquerda. E na direção vertical, nós podemos nos mover para cima ou para baixo. Então, essa aqui é a horizontal e essa a vertical. Então, vamos olhar para o pirata. O pirata está aqui e tem que se mover nessa direção. Ou seja, ele tem que se mover na horizontal. Mas como ele está caminhando daqui para aqui, o seu sentido tem que ser para a direita. E para continuar o caminho, ele precisa mudar de direção. Ou seja, agora ele tem que caminhar na vertical. E o sentido dele vai ser para baixo. E novamente, ele vai ter que mudar da direção vertical para a direção horizontal. E o sentido dele vai ser para a esquerda. E novamente, ele vai ter que mudar de direção. Ele precisa caminhar agora na vertical. E o seu sentido é para baixo. Agora, esse caminho aqui é um caminho sem saída. Por isso, ele precisa andar para aqui. Ou seja, ele tem que andar na direção horizontal. E o seu sentido vai ser para a direita. E se ele continuar no mesmo sentido e na mesma direção, vai ser um caminho sem saída. E com isso, é preciso que ele mude a sua direção. Mas observe, aqui o sentido é bastante importante. Se ele for para baixo, ele vai a dois caminhos sem saída. Então, ele precisa ir nessa direção e nesse sentido, ou seja, para cima. Se ele continuar com essa movimentação, ou seja, caminhando na mesma direção e no mesmo sentido, ele vai chegar a um caminho sem saída. Por isso, é necessário ele entrar aqui. Ou seja, é preciso que ele mude a sua direção. E o sentido que ele vai caminhar vai ser no sentido para a direita. Agora, ele pode ir para este caminho ou esse aqui, mas os dois são sem saída. Então, é necessário ele fazer este caminho. Ou seja, ele precisa mudar de direção. Agora, ele precisa caminhar na vertical e o sentido vai ser para baixo. E, de novo, ele vai precisar mudar a sua direção. E o sentido vai ter que ser para a direita. Agora, ele caminha para cima, que significa que ele mudou a direção e o sentido. Observe que esses três caminhos aqui são caminhos sem saída. Então, ele precisa vir para aqui, mudando a sua direção e o seu sentido. E, depois, precisa mudar de novo de direção e de sentido. E aí, nós vamos caminhar para aqui, vindo de uma direção vertical para uma direção horizontal. E o sentido foi mudado para a esquerda. Agora, nós vamos caminhar para baixo, na direção vertical e, depois, para a direita, na direção horizontal. Para baixo, de novo, na direção vertical. E, finalmente, vamos chegar ao nosso baú. Mas, viu como a direção e o sentido auxiliaram, ajudaram o pirata a encontrar o tesouro? E é importante você notar aqui que você está tendo uma visão de cima. É como se você estivesse olhando o labirinto de cima. Você está tendo uma visão plana. Mas, claro, no espaço você tem outras direções. Mas eu não vou entrar muito em detalhes aqui, né? Mas é isso aí, pessoal. Eu espero que essa aula tenha te ajudado a entender bastante a importância de você conhecer o espaço em sua volta e o quanto isso vai te ajudar a se localizar. É isso aí, pessoal. Até a próxima aula!